E aí Tempo de ilustração Escutou? Sim, eu ouvi, ouvi, ouvi sim Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando Fih Quer ir lá matar? Já tô aqui Fechou, fechou, tô correndo, tô correndo Tem dois E aí Tô com o bolsinho É o Big Dad E o outro é o Pseo Ficimo homem Eles tem item Eles tem que me chamar de extração Não tem problema, eu te matei eles antes de extração Não, eu vou chamar de extração pra dar o feio da bolsa Vai chamar pra dar o bait? Vai chamar pra dar o bait? Vai chamar pra dar o bait? Espera, cadê os cara? Ixi, foram embora, desceram correndo, vão atrás Se correu é porque tem item bom Se correu é porque tem item bom Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aqui ó, eles tão aqui dentro Eu tô descendo aqui ó Fih Pra quê? Eles tão aqui dentro Nada Eles tão na sua frente ali Eu correndo atrás dos cara E os cara fugindo de mim Dado de cara contudecendo a corda Que nojo E aí, vamo atrás daquele rogue lá E aí, vamo atrás daquele rogue lá Caralho, eu dou muita risada Quase porrada Ai, que engraçado Olha o boss tá aqui na frente Olha o boss tá aqui na frente É... Play, 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 play Aonde? Aqui atrás, 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 atrás De onde a gente veio? Vou comer ele velho Nossa, ele nem garantiu, Fih SAPECADO Tem outro cara, tem Rogue, Rogue, Rogue vindo Rogue vindo Nossa o cara tem muita vida velho Nossa eu caí, eu caí do seu lado, eu caí do seu lado To indo, ai, to indo Acho que foi o sniper do boss que me matou E o cara capotou aqui Foi o boy, né O sniper, nossa senhora Tomei na coluna, velho Sniper nível 30, fez isso contigo, Viado? Ué Acho que você tá tomando dinheiro nas costas Nossa, o boy está aí Não, tem uma lá em cima da tua Ah, tá difícil de agassar Acertei mesmo Tá com um Chega a caixa É Tem uma MP5N da Marinha aqui Pra vender com o Fenix Vale a pena? Eu acho que não, ele acha que sim É o Recipe? É o Recipe? É o Recipe que tem Não, então não compra não Tem um Recipe de MP5 aí É, tem um Recipe também É o Recipe também É o Recipe É o Recipe que é boa também É o Recipe que tem uma Mais arma que eu acho melhor do jogo Esses Sipes mudam, né? Não Essa M44 personalizada é a Sniper? É, a Sniper Essa é a que dá um tiro por vez Mas ela dá um tiro de bazuca também Tem que parar tipo com essas paradas Tem um NPC perto de nós Que não tá vendo a gente tomar Tem que fechar Porque um NPC Se vier um Player Ele vai atirar meus canons A gente vai saber Ó, Player Player, Player Subindo, tá vendo? Ó Eles foram indo aqui? Viu? Sim, sim, sim Espera O lugar Não Não, eles tão lá na rua Tá lá na rua Mano, ele tá... Tá na rua? Tá, tá na rua Mas lá na esquerda Vocês usam essa aqui Aqui, ó Aqui, ó Nossa, tem um menino Morri Cente aí, velho Não, tinha um nas costas Tinha um na rua e um nas costas Não, foi o da costa que te matou, né? Foi o da costa Tu matei ele Primeiro, eu acho que acabou O ult dele vai acabar primeiro Já acabou o dele Eu não tô conseguindo matar E aí, o que é que você vai acabar com a fraca? Um... sete, velho Parte do sete Porra, matou não Matei agora, velho Cara, tanca muito, velho Tem que acabar com sete O guia, velho A luva A joelheira Aí eu acho que vende colete dupla E alguma outra coisa É... é melhor buildar a arma de fogo ou a vida? O que que é que o pessoal tá fazendo? Ah, tem que mesclar um pouquinho de cada Ah, tem que mesclar um pouquinho de cada Eu tenho... acho que eu tenho cinco Rafa, tu vai conseguir chegar aqui? Tô, vou tentar Eu tenho cinco... cinco peças de arma de fogo, uma de estamina Quer dizer, eu tenho uma de estamina Uma de arma de fogo com estamina, tem uma de estamina Quatro pura de arma de fogo Tem um monte de mod de estamina Pra balançar Ó, os caras não chegam É, chegaram aqui É, chegaram aqui Eu acho que eu só... Cara Não tem como tu voltar com o atalho boys, né? Tem, mas tem um cara aqui, peraí Não, não Não, eu tô chegando Já catei o rogue também Eu tô... eu tô... Tô main hunt, velho O cara tá aqui ó, tá aqui fora Tô correndo E o cara fez isso lá na base, né? Tem que sair, no caso Aqui do... Caralho Explodiu o caralho O cara correu pra direita aqui, viu? Ah, tem energia Ela tá lá em cima Ela tá lá em cima Vem aqui, me ajuda, velho Tô chegando Cadê? Ah, já vi Tô tocando fogo, velho O nego tá com bala de fogo, velho Não consigo nem recarregar, viado Vou pegar os caras de lado Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Leia, leia nas costas Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ultou Eu tenho um Eu tenho um tico Eu tenho um tico Matei um cara Matei outro Boa, tem um cara na rua, viu? Tem que sair daqui Mano, tem que sair daqui Mano, tem que sair daqui, velho Tá muito fast, velho Os caras tão voltando muito rápido Vamos... Tem que sair por baixo, velho Tem que sair... Tem que sair andando Se a gente sair na corda, a gente tá fodido Sai por aqui, então Tô sem bala, fi Por aqui, vem pra aqui Sai aquela janela Sim, sim Aqui, ó Fiz toda a demissão da reforma da base médica que tá com a gente de segurança Só deu pra colocar 90%, como faz pra 100? Cara, deve ter mais... Você tem que pegar nos quadros lá das safe houses que você vai Pra ter a demissão Quanto vocês devem ter alguma que você não pegou Que sobra, sobra ponto um pouco Nossa, aqui é fechado Nossa, a gente se fodeu Não, vira aqui Tem que fazer as... As coloridas do mapa, velho Tiro, 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 tiro Silenciado na costa Tiro silenciado na costa Socorro Pega a corda Não, tem nego aqui, velho Tem nego aqui Não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Não, vem pra cá Não, vem pra cá Não, se você te pegar a corda, a gente vai parar, velho Tem que correr Tem cara flanqueando a gente aqui na esquerda, viu? A gente podia subir, velho, na real Vamos subir, vai Nossa, eu posso me foder nessa subida Ah, eu tô com ult, viu? E tu? Não, eu usei ele, não quero fazer É verdade, verdade Mandou o pulse Tem nego aqui, ó Nossa, eu dei uns tiros no cara, o cara não morreu, velho Tava com ângulo péssimo Ó, tem aqui na frente Tem atrás também Nossa, tem atrás A gente tá fudido, velho Falta 3 minutos pra mim ainda Tem de todo lado, tem que dar um pulse pra mim E acabei de dar o pulse, velho Tem aqui, ó Pô, dessa luz escrota pra caralho E mais das 30, top de mais, valeu, mano Ó, tem nego embaixo, velho Sim, tem nego aqui, do lado, do lado, do lado Nossa, talvez um smart cover aqui ajude, viu, velho O problema é puxar a smart cover agora É Por isso que eu no cooldown não troca Tu tem o que? Tu usa o que? Tá usando o que mesmo? Coro e pulse Eu trouxe coro e pulse também Ó, desse meu lado aqui tá 23 Tem muito aí desse lado? Não, não tô vendo Não tô vendo Não tô vendo Não tô vendo Já subiu, subiu, subiu Cara, esse pai é melhor Ah, subiu um cara aqui Ah, lutei, velho Lutei e desci, velho Foda-se Matei um cara aqui embaixo, matei um cara aqui embaixo Tô correndo, negão Te fode aí, foi mal, Rafa Te fode, Rafa Ai, caralho, viado Socorro Nossa, nem eu errou, tirivinha Eu não vi o lado que tu desceu, desci pro lado, desci pro lado Ai, fodeu, velho Puta que pariu, viado Estou desculpando Os caras tem que... Susto, velho Tu falou, eu tomei um susto, viado Tava o silêncio da porra Olha, ele vai tá subindo muito o cara aqui Ai, quando tu falou, eu voltei Dois de seguir Eu achei que ele tinha voltado pelo outro Não, mas eu voltei E daí eu comecei a trocar tiro Aí os caras vieram ultado também Falei, fodeu O cara puta que pariu, sacanagem Vazou e deixou o mano pra morrer Foi mal, velho Ô, Rafa, fui cuzão essa mesmo, velho Apesar de que se eu ficasse lá, só ia morrer eu e tu, tá ligado? Não, tem que correr Eu tinha que ter corrido junto com o tu, só que eu... Tipo, eu não vi o lado que tu desceu Eu desci pro lado, tu desceu pro lado Tu tinha três do teu lado e tinha um do meu, velho Tinha um cara lá embaixo ainda Que eu sentei a lenha nele Tinha um seis do meu lado Nossa, tu falou que tinha três de cara lá, velho Não, veio muito dele, eu tô voltando Ó, tem player atrás de mim aqui Mas não tá indo muito não Mano, o nego não tá vindo não, tio Deu um pulso aqui Tá, sim Mano, tipo, não tá perto... Nossa, tem mob pra caralho aqui Ai, meu Deus Eu tô no... onde faz a rota, tá ligado? No estacionamento, né? Não, já passei Eu tô tipo na área de fogo Que tem aquele... Que as vezes tem um boss e as vezes não tem Nossa, player Nossa, nego ultou com o cara fudido de vida Dei de cara com uma par de player, velho Tu tá voltando ou tu tá continuando o problema com a minha? Não, eu tô... pera O cara mexeu, velho Tô tentando ir prematurar Matei um Matei dois Tô indo, tô indo Matei dois Tô indo, tô indo Tentando chegar Matei três cara seguido, velho Tentando chegar Tentando chegar Matei três cara seguido, velho Sem útiles, cara Acabou minha bala, viado Pegando bala no chão Tentando chegar Socorro, filho Socorro, mano Nossa, miado Que que eu fiz? Vai ser transferido, servidor Nossa, velho Que que eu fiz, miado Tentando chegar Tentando chegar Tentando chegar Tentando chegar Tentando chegar Vai ser transferido Rachar entrou e deu full Talvez a gente caia no servidor do Brasil Tu vai viver, filha da puta Eu tô vivendo já Matei todo mundo, velho Foda-se Eu ia viver já Matei todo mundo Nossa, miado Fica aí no meio Escondido Ai, mano O nego se fodeu, velho Cara, eu encostei na parede assim E se eles passassem Ia dar todo mundo de frente, mano Aí eu dei o pulso Eu vi todo mundo Fiquei só Mirado esperando os caras Estoy save Principalmente Os caras sem ultimaki Emmy que perconde Acabou, p*** Estava no final no mainhunt Tava Tava, p*** Faltava 5 segundos Sei lá Desce, né? No imprisoned Eu tô com 210 mil de DPS, 72 mil de vida, só que eu tô com o talento de cura na minha Vecto.